Eu acho que isto não está bom. Ele nem entra ninguém nos direitos. Ele deve estar aí com o Erdogan. 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 O braço é o ar, o braço é o ar. O braço é o ar. O braço é o ar. E... Ah, o que? Ah, o que? Não tem jeito. Tem que fazer o ar. Tem que fazer o ar. Sim? É isso aí. Não é mais tempo. É isso aí. É isso aí. Mas... A gente pode fazer o ar. Mãe, a gente pode fazer o ar. A gente pode fazer o ar. A gente vai fazer o ar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Branzaše. Terceiro e ultimo exercício Dez Get up Take up Volta assim Mais fácil, faz agora Você pode começar com a mão Agora três minutos Vamos fazer isso Começamos com o circuito na caixa aqui Sem falta Som tá Justinha Um O que é isso? 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 O que é isso?